Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, hoje estamos aqui com a Ana Paula Rabelo, tudo bom Ana? Oi Marcos, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui contigo. Antes mesmo de eu começar a falar sobre imposto aí na internet, de eu ter meus canais, eu já te seguia, né? Então eu sei que fui tua fã. Que isso, eu que sou seu fã, que me ajudou aí em relação a impostos em tempos passados e vai me dar mais uma força agora. Não, sou, não, e de verdade é isso, eu antes de eu ter canal, eu já te seguia, quando eu ainda só estudava o mercado, ainda fazia poucas declarações de cripto, né? E eu já te seguia, né? Pra quem não me conhece, sou a Ana do Declarando Bitcoin, mais conhecida como a loira do imposto. E eu seguia, sim, te seguia de verdade, né? Eu me lembro até que naquela ocasião que teve o problema aquele de tomar strike, foi quando eu falei contigo e te disse, não, vou te seguir de novo e tal. Eu seguia e sempre recomendo pros meus clientes que estão começando, entre os canais que eu recomendo, eu te recomendo. Eu gosto muito do teu canal. Certo, muito obrigado, Ana. Bom, então, galera, é o seguinte, a gente vai fazer algumas perguntas aqui pra Ana, que eu acredito que é de pleno interesse. E, antes de tudo, já vou colocar ressalva. A Ana, ela vai usar alguns termos relacionados à área dela, que é a área relacionada à declaração e tudo mais, contabilidade. Mas a gente não tá aqui pra falar assim, declare ou deixe de declarar. A gente tá aqui pra explicar como que é o processo e como que as coisas funcionam. É a maneira com a qual você vai trabalhar diante disso, é sua responsabilidade. E pra quem não conhece, né, a Ana, além do Declarando Bitcoin, ela tem um canal no YouTube, todas as redes sociais dela estarão aqui na descrição. Inclusive, o link do e-book que ela acabou de lançar falando a respeito de declaração de criptomoedas, que ainda ela fez o favor de deixar esse e-book em sua versão resumida, a versão pocket, né, e a versão completa. Então, vai tá tudo aí na descrição. Ana, pra gente começar aqui, vamos começar pelo básico, né? Em que situação eu tenho que declarar Bitcoin ou criptomoedas? Até, eu só queria fazer um apanhado aqui do que tu falou, isso assim, as pessoas, eu tenho a felicidade das pessoas entenderem que eu trago conhecimento em relação à tributação. Eu não obrigo ninguém a tributar, eu não sou fiscal da Receita Federal, e cada um sabe o risco que leva no seu travesseiro. Eu não tenho imposto tatuado no peito, eu tenho Bitcoin tatuado no braço, sou Bitcoin como todo mundo aí que te segue, sou apaixonada pela tecnologia, sou apaixonada por Bitcoin especialmente, né, e acho que quando a gente fala de imposto, e eu tento trazer isso sempre pras pessoas nos meus canais, eu digo que os meus canais são o 0800, porque lá eu respondo de graça, né, o meu e-book também, ele é gratuito, foi feito em parceria com o mercado Bitcoin, que nos possibilitou trazer, em duas versões esse ano, nos possibilitou trazer exemplo da declaração de imposto de renda preenchida, e isso foi muito bacana, só foi possível por ter um parceiro, super parceiro nisso, e o nosso intuito, na verdade, é dizer para as pessoas quais são as suas obrigações, as pessoas terem transparência sobre aquilo que elas precisam fazer, né, se vai fazer ou não, é um problema de cada um, né, cada um sabe onde aperta seu sapato, mas é bom saber, né, então, assim, em se tratando de criptoativos, criptoativos, a gente tem algumas situações que são limítricos, por exemplo, tu tens moedas, as partes tu teve um custo de aquisição igual ou superior a 5 mil reais, certo? Então, nesse sentido, tu é obrigado a declarar e vai informar essas moedas, né, com seu código específico, lá na declaração de bens e direitos, né, e isso é uma situação. A outra situação é que tu pode ter comprado durante o ano, vendido, certo? Ter apurado um ganho de capital e estar com saldo zero, então, nesse caso, tu também é obrigado a declarar imposto de renda, lembrando que declarar imposto de renda é diferente de pagar imposto, são duas coisas distintas, e lembrando também que a declaração de ajuste anual, ela acontece uma vez por ano, né, em abril de todos os anos, né, então, é a da desse ano, o imposto de renda de 2022 termina em 30 de abril, e ela não se confunde com aquela declaração que a gente chama de declaração de criptoativos, que é a IN1888, que é aquela qual a gente informa a movimentação mensal para a Receita Federal, são duas declarações diferenciadas. Certo, e todo tipo de criptomoeda ou ativo digital que trafega nas corretoras de cripto tem que ser declarado, então, a gente considera NFT, stablecoin, ou tem alguma exceção para as casas? Não tem exceção, não tem exceção, todos os criptoativos deverão ser declarados, e aí a gente tem que até se atentar ao seguinte, né, assim como o mercado cresce, cresce o olho da Receita Federal também, né, isso é uma coisa, assim, que uma coisa leva ao... Muito bem colocado. Então, a gente tem, assim, no ano passado, a gente já teve a figura clara anteriormente, a gente tinha lá que criptomoedas, né, criptoativos eram lançados em 99, que eram outros, aí no ano passado a Receita Federal trouxe o Bitcoin, trouxe as altcoins, né, e trouxe os demais criptoativos, que é onde a gente enquadraria os tokens, né. Esse ano a Receita Federal, no novo ou de novo, mostrou que está ligada no mercado, que está ligada no metaverso, que está ligada em NFT, que está ligada em stablecoins, e a gente passa a ter também a figura da stablecoin e das NFTs dentro do imposto de renda, com código próprio. Gente, o que que isso significa? Significa que a Receita sabe para onde foi o dinheiro, né, então ela sabe o que que deu lucro no ano, ela sabe o que que bombou no ano, eu costumo dizer para todo mundo, assim, que a Receita Federal, os órgãos reguladores, em geral, eles estão nos nossos meios, nas redes sociais, eles estão nos nossos meios, em todos os lugares, né, eles estão aprendendo, eles estão estudando, então a gente não pode achar que a Receita Federal é trouxa, né, e que ela não conhece nada, não, ao contrário, ela tem gente muito boa estudando sobre o assunto, e uma prova disso é isso, né, que a gente tem esse ano aí a figura da abertura do que que é stablecoin e o que que é NFT. É, pessoal, então, ó, você que tá aí no bombe cripto, né, no fim das contas a Receita não vai conseguir pegar a movimentação de corretora descentralizada que você fez, mas a hora que passar para real, o bicho pega. Então, Iana, já entrando nesse mérito, né, eu citei a questão de corretoras descentralizadas, que corretora hoje faz, aqui em Terras Tupiniquins, faz o repasse para a Receita? O que que acontece? Todas as corretoras nacionais, elas são obrigadas a fazer esse repasse, então, assim, tu tens um CNPJ no Brasil, né, tu é obrigado, condutoriamente, a fazer essa informação, o repórter da IN1888 para a Receita Federal. Por outro lado, se tu, contribuinte, não opera num exchange nacional, né, tu opera no P2P, opera no estrangeiro, o que que acontece? Tu é obrigado, tu, né, na pessoa física, a fazer essa informação quando tu transaciona acima de 30 mil reais, né, então, isso, para muitos, é um complicador, então, tem muita gente que prefere operar numa nacional para não ter que fazer esse repórter, até porque o repórter é uma coisa muito chata para o contribuinte que não está acostumado, não tem familiaridade, né, com essas questões contábeis e de Receita Federal, né, mas as estrangeiras, elas mesmas, né, elas não reportam, mas tu é obrigado a reportar, e se tu não reportar, tu é quem vai ser penalizado por isso. Ana, e quais são os métodos que a Receita Federal tem hoje para pegar o cidadão que decide aí tentar dar uma driblada na Receita? O que, quais recursos ela usa? Eu coloco no e-book, lá no e-book tem uma lista lá dos cruzamentos que a Receita Federal faça. É muito bom a gente ter em mente, assim, que não só a IN1888, mas a gente tem a figura de bancos, né, a figura de cartórios, a gente tem N cruzamentos hoje que a Receita Federal faz nos quais tu pode incorrer. Então, se tu operas no exchange no estrangeiro, certo, e tu em dado momento tu quer transformar os teus ativos em real, tu vai transformar isso em BRL, tu vai querer comprar alguma coisa, se tu não reportar e tu não declarar, tu não tem como. Então, isso é uma coisa das pessoas, tem gente que me pergunta como é que eu faço para não aparecer? Para não aparecer é, não gasta, não usa, não compra nada, como a gente sabe que, salvo exceções, eu já tenho gente que me procurou dizendo, sim, eu vou levar para o caixão, mas se salvo exceções, as pessoas querem gastar. Ninguém investe... Não, ninguém está comprando para a Rode Eterno, né, é no mínimo gastar em vida. Claro. Assim, eu conheço gente todos os dias, né, e eu conheço gente lá de 2012 a 2013 que tem Rode escondido aí, que despertou para a declaração esse ano a partir das altas, né. Então, assim, não, eu tinha um Rode escondido. Hoje eu quero declarar, receita, eu estou aqui. Por quê? Porque as pessoas querem gastar. Exatamente. Imagina lá. A gente tem que realizar o lucro, que graça tem. Acumulou 30 Bitcoin lá quando ele era 500 reais. E aí, agora, o Bitcoin já chegou a ir a 390 mil, né, em BRL. Tu quer usar, tu quer realizar lucros. Ana, agora vamos falar de um assunto um pouquinho triste aqui. Vamos dizer que eu faço as movimentações, não realize declaração nenhuma. E, de repente, a Receita Federal me pega. O que vai acontecer comigo? Multa, cadeia, apreensão de bens? O que pode rolar? Vamos lá, tem muita gente que se assusta, assim, ah, a Receita Federal vai bater na minha casa. Não, gente, calma. A gente tem, assim, um caso da Receita batendo na casa de uma pessoa física que foi no Brasil, que gerou uma celeuma muito grande, uma fiscalização gigante. Mas, assim, em geral, tu vai receber uma carta, tu vai ser notificado lá por meio do ECAQ, na Receita Federal, né. E o que vai acontecer? Ela vai te pedir dados, vai te pedir extratos, ela, muita coisa, ela já tem, ela tem dados que vão ter dados em consistência na Receita Federal, e ela vai apurar os teus ganhos. Quando ela apurar os teus ganhos, o que vai acontecer? A efeito de imposto de renda, ela vai calcular os teus lucros em 15% dos lucros, na ausência de ela ter uma história para poder calcular de forma bem feita. E aí, que eu digo que é importante tu contar a história, não deixar que alguém conte por ti, ela vai te tributar por todos os lados. É esse imposto que tu não recolheu e que ela, com certeza, vai calcular a maior, tu vai pagar sobre isso até 150% de multas. Fora que tu vai responder, sim, pelo crime de sonegação, né. Então, isso gera, sim, o crime de sonegação. Em que momento tu vai ter bens apreendidos? Só quando isso for a cobrança, a dívida ativa, e instaurado o processo, efetivamente judicial, aí, sim, tu corre o risco de ter bens bloqueados. Até lá, não corre o risco de ter bens bloqueados. Cadeia é uma coisa que, assim, eu acho que é muito forte a gente falar, e não que não tenha previsão legal que o crime tem, mas, assim, são casos, casos muito delicados, né, que acabam caindo em cadeia por sonegação, né. Não é assim, eu operei, sei lá, 5 mil, 10 mil lá, e fui preso para a Receita Federal. Isso não vai acontecer. A gente tem um outro problema que é com relação à Iene 1888. A Iene 1888, ela é feita para ser entregue, não para não ser entregue. Então, a multa dela é uma multa que ela existe para ser punitiva. Ela é de 1,5% sobre as tuas transações. Isso não se trata de pessoa física. Na jurídica, chega a 3%. O que significa isso? Que ela não é sobre o teu lucro, ela não é sobre o teu saque, ela não é sobre as tuas vendas, ela não é sobre nada disso. É sobre o que tu transacionou. Então, vou te dar um exemplo. Tu entrou com 10 mil numa corretora estrangeira que aceita BRL, certo? E aí tu fez 100 voltas, certo? Daí tu fez 100 trades com esses 10 mil, esses mesmos 10 mil. Esse 1,5% ele vai incidir sobre esses 10 mil vezes 100, que foi a quantidade de vezes que tu tradiou ele. E não sobre os 10 mil que tu ingressou lá em recurso, entende? Ô, louco, no fim das contas, então, eu coloquei 10 mil, ganhei, perdi, ganhei, perdi, no fim das contas, saí da corretora com 9,500. Então, eles vão cobrar sobre as transações que eu fiz e não sobre... Mas a Iene é sobre transações. Então, assim, tem muita... Ontem eu fiz uma live que disseram assim, Diana, tu nos deixou deprimidos, mas, gente, é por isso que eu digo que informação é uma coisa importante. Então, assim, isso é um erro muito grave as pessoas não saberem que tu paga 1,5% de multa sobre as transações. Não é sobre lucro, não é sobre o que tu vendeu, não é sobre... É sobre transação. Comprou, vendeu, perguntou, teve taxa, teve saque, transferência, é tudo que tu fizeste dentro da corretora estrangeira. Entende? Então, aí, assim, ah, é uma multa horrível. Lógico que é uma multa horrível. Ela é uma multa... Por que que a multa é horrível? Essa multa é feita para que tu não deixe de fazer. Ela é punitiva, né? É para o cidadão... Porque o imposto, quando tu deve imposto, o imposto, ele é 15% sobre os lucros. Lá no caso do ganho de capital, começa em 15%, né? Até esses milhões. E tu vai pagar, na verdade, as multas sobre o imposto devido. E já na Iene, não. Ela não é sobre imposto. A Iene não trata de imposto. Ela trata de transações. Então, é uma coisa realmente muito grave. Eu digo assim, todo mundo que pensa estou operando no estrangeiro para não aparecer, tem que pensar nisso. Que é fora que... Ah, mas eu só tive prejuízos. Não interessa. Tu tem obrigação de reportar. Prejuízo não paga imposto, gente. O que paga imposto é lucro. E a obrigação de reportar, tu tem, desde que tu tenha ultrapassado 30K o BRL de movimento no mês. Entende? Sim. Ana, agora eu penso que é o momento que, para mim, para muita gente que acompanha o canal aqui, mais importante. A gente quer saber a respeito de Binance. E aí? Eu não sei, eu só sei que eu vi o Cizi dando um rolê no Rio de Janeiro. Veio aqui visitar, aqui em São Paulo, visitar o chamado Calcinha Apertada. E agora? O que será de nós? O Calcinha Apertada, eu não sabia. Não está na minha rota do descobrimento. Ele abraçou o Cristo, ele abraçou o Dória, ele abraçou o Paes, ele abraçou todo mundo aí, né? Segundo a Baile, segundo o CZ, né? No evento lá no Rio, eles vão abrir uma empresa oficialmente aqui no Brasil. A gente já sabe que a operação no Brasil é muito forte, né? Eu acho que é plenamente justificável eles realmente quererem abrir uma operação oficial aqui, porque eles têm, de fato, muitos clientes aqui, né? Só que o que isso implica? Isso implica em que eles vão deixar de ser uma estrangeira no Brasil, né? Eles vão passar a ter um CNPJ no Brasil, uma empresa construída no Brasil, e apontar dessa Constituição, certo? Eles serão obrigados a fazer a Iene 1888 como qualquer exchange nacional. É, hoje, o que existe em relação à Binance que eu sei, é a pessoa que quer sacar reais ela vai fazer uma transferência através do capital. Isso. Mas, até então, quando a pessoa recebe esse dinheiro na conta, efetivamente, poderia ser algo oriundo de cripto, tanto quanto não poderia. Então, até o momento, a receita poderia identificar de maneira indireta um valor que rolou ali sem ser declarado. Mas, agora, então, com essa presença da Binance, você acredita que eles vão entrar de vez, ou talvez ainda tenha um outro intermediário que vai ser responsável pela Binance? Eu acredito que eles vão abrir o CNPJ no Brasil. O CZ falou abertamente sobre abrir um assédio no Brasil, falou que já tinha 100 funcionários trabalhando no Brasil, que queria abrir 5 mil vagas, uma coisa assim, né? Então, vai ser Binance Brasil mesmo? Não tem... Vai ser uma Binance Brasil. Aí, a gente tem que entender, assim, hoje, isso não é... Hoje, a Binance, ela sofre sanções no mundo inteiro, né? Pelos reguladores do mundo inteiro com relação a isso dela, de fato, não ter uma sede física constituída, né? Então, a Binance, hoje, ela não tem uma sede física constituída, digamos, que seja em metaverso, né? Então, isso vai deixar de acontecer, né? Então, no Brasil, e isso também a gente tem que ver que talvez até seja um amadurecimento da empresa, né? É um amadurecimento da empresa no sentido dela poder continuar operando. Ela é uma empresa gigante, para ela operar, ela tem que, sim, obedecer as regras de cada país. E aqui no nosso país, ela deveria, sim, estar legalmente constituída, que é o que ela vai fazer agora, né? Eu já tinha feito alguma entrevista anteriormente com a Maíra, lá no Loira Pode, e a Maíra foi muito direta na entrevista de que, sim, a Binance estava estudando isso, que era uma tendência natural a ser adotada pela empresa, e eu acho que é isso que está acontecendo agora. A gente já teve aí o KYC, né? No meio do caminho, que eu acho que já foi, e lá na entrevista, nesse momento da entrevista, a gente também falou disso, que seria um primeiro passo nesse sentido, né? Acho que é uma tendência natural e a gente não tem como fugir. não há como fugir disso, né? A gente teve aí a Binance, apareceu esse ano muito aí no escândalo dessa empresa grande que caiu, que saiu na Globo, tudo que é lugar aí, né? No escândalo da GAS, a gente teve muita... Não que a Binance, eu não acho que a Binance seja culpada, na verdade, não tem culpa nenhuma, ela foi utilizada como corretora, né? Talvez a culpa seja no sentido dela não ter, na época, os KYCs necessários, hoje ela tem. E acho que é nessa linha de se regularizar nos países que ela está indo. Por óbvio, não é todo o usuário que vai gostar disso, né? O usuário hoje, brasileiro, que opera na Binance, ele sim, no momento onde a Binance abrir esse NPJ Brasil, ele vai passar a ser reportado. É, eu particularmente tem gente que briga, fala, ah, tô pulando fora, exchange horrível, não sei o quê. E, gente, eu entendo os ideais libertários e tudo mais, só que assim, quando você é uma pessoa física, você não tem bens no seu nome, beleza, você faz o que você quiser, mas agora, a partir do momento que você tem funcionário pra pagar, você leva em consideração que cada funcionário tem ainda uma família que é sustentada, oriunda daquele emprego, aí não é assim, ah, o Estado tá mandando cumprir essa lei, ah, não vou cumprir, né? Aí existe um conjunto e toda uma estrutura de pessoas que dependem da empresa, efetivamente, então, infelizmente, o investidor institucional ou as empresas, elas precisam, muito mais do que a pessoa física, correr pra se adequar às regulamentações, né? Pelo menos, é o que eu penso em torno disso. Não, não, e é assim, né? A gente tem que pensar assim, a Binance hoje, ela opera com operações, por exemplo, que uma corretora nacional não pode, certo? Diante dessa Binance Brasil, a gente teria aí uma igualdade de condições, para o empresário brasileiro, como para a Binance que está chegando aí do exterior. E se a gente dissesse, ah, não, mas eu quero do exterior só porque no exterior eu passo em branco, tu passa em branco até ali, tu assume o risco pra ti. No momento que a Binance estiver no Brasil e quando tu opera numa nacional, na verdade, é menos uma coisa que tu tem que fazer, que é o reporte da R&N 1888. Muita gente gasta muito com isso, né? Porque não sabe, porque acaba tendo que pagar multa, então, tudo isso tem que levar em consideração. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, gente. Vamos lá. Para quem não está reportando, e de novo, eu não tenho imposto tatuado no peito, tem Bitcoin espalhado aqui no corpo inteiro. Então, assim, gente permuta, é tributável. Então, assim, quem opera na Binance, pensando que pode passar em branco, tudo isso, não, não pode passar, não vai passar. ela vai acabar tendo que se regularizar, a movimentação brasileira é muito grande, eu acho que o Brasil, ela está mostrando que o Brasil, sim, significa bastante para ela, né? Acho que isso é um sinal importante também, o Brasil realmente significa bastante para ela, a ponto dela abrir uma sede no Brasil, né? E a gente já teve aí outras experiências de empresas que não se organizaram e acabaram quebrando, né? Então, eu acho que nesse sentido, seria importante. permutas são tributáveis e se tu deixar de informar ou se tu estiver lá numa exchange que está informando e tu não declarou a contrapartida disso, lembra que tu vai ser penalizado aí nas tuas perguntas, tu tem imposto a pagar sobre isso. Então, é que muita gente vai dizer assim, isso é ilegal, imposto sobre permuta é ilegal, imposto é roubo, beleza, pode pensar tudo isso, que nem eu digo, mas vai pedir ajuda para quem? São Satoshi, amo o Satoshi Nakamoto, amo o White Paper, ok, só que gente, a gente tem que cair assim na real do que é aquilo que a gente pode e o que não pode. Todo mundo que ganha quer proteger o seu patrimônio. Então, eu vejo assim um movimento cada vez mais crescente de as pessoas que estão ganhando no mercado cripto e a gente sabe que o mercado cripto é um mercado muito promissor, é um mercado onde a gente tem pessoas aí que do nada conseguem mudar a sua vida e tem de fato, eu tenho exemplos disso todos os dias, e essas pessoas têm medo de perder, por conta do medo de perder, essas pessoas acabam sim declarando, sim pagando imposto, porque é o processo normal, o que é ruim é o que fazem com o nosso imposto, e isso é muito ruim, mas aí é outra, isso é um desconforto pessoal, agora conhecer, saber que isso pode acontecer contigo é importante sim. Tá certo, então pessoal, ressaltando, aqui na descrição você vai encontrar o ebook que a Ana fez em parceria com a corretora Mercado Bitcoin, que é uma das maiores do Brasil, vai encontrar o canal do YouTube e as redes sociais. Ana, gostaria de agradecer você, dispôr um pouco do seu tempo, sei que principalmente nessa época a coisa está muito corrida para você, muito obrigado por estar aqui com a gente. Baixa o meu ebook, baixem o meu ebook, venham comigo e lembrando, até para quem não quer declarar, até para fazer o errado tem que saber o certo. Exatamente. Baixa lá o meu ebook, ok? Um beijo grande, Marcos, obrigada por ter me chamado aqui de novo, mais um ano, mais um ano que estamos aí. Estamos aí. Muito obrigado, Ana, muito obrigado pessoal e até mais.